E aí galera, boa, hoje 4 de dezembro de 2019, é 4? Tô certo, eu sou essa, eu acredito, meu irmão Tamo na estrada, vamos a Brasília, Distrito Federal Daqui logo vai nosso abraço Pra Tenente Angélica, pra Tenente Fabrício Que fez aquele auê, agradecendo aos policiais militares da Bahia Pra o sargento, o nobre Cícero Cabo Torres, não pode esquecer Josi Tarantela, mostra aí Josi também Primeira vez que vai Brasília, viu? Mas eu vou lá conhecer esse chão Na verdade temos muitas tarefas em Brasília Além de uma cultivação, uma cativação com as amizades Vamos também ao Congresso Nacional Vamos buscar ter conhecimento mais aprimorado Com as pessoas que têm feito as mudanças significativas No âmbito nacional O Brasil passa por um...